Acabou o carnaval, já entramos na quaresma, é um período marcado por jejum, por oração e por penitência para a comunidade católica. Ana Portela, qual a programação a partir de agora da igreja? Boa noite! Boa noite, Pablo! Boa noite a todo mundo aí acompanhando o Aratu Notícias. Pois é, começaram as celebrações da quaresma e para dar início a esse período, serão celebradas missas com a imposição das cinzas nessa quarta-feira em todas as paróquias. Aqui na Catedral Basílica de Salvador, no terreiro de Jesus, essa aqui é a igreja primazial do país, o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, o Cardeal Dom Sérgio da Rocha, está presidindo a missa, que começou agora às 18 horas. Nas paróquias e comunidades também haverá celebração eucarística. E também foi lançada a campanha da fraternidade pelo Cardeal Dom Sérgio da Rocha em Coletiva Hoje, que apresentou o tema Fraternidade e Amizade Social, com o lema Voz Sois Todos Irmãos e Ismãs. Este ano, a campanha da fraternidade é realizada em nível nacional. E a campanha também chama a atenção urgente para a necessidade, para o amor que une todas as pessoas, independente das diferenças que as cercam, interpela a cada um, a comunhão e solidariedade, mostrando que a convenção, pela paz, pela experiência da humanidade, passa a ir pela aceitação do outro e da alegria do encontro. Então é isso, a campanha da fraternidade não busca só a família, mas também toda a comunidade a ter o respeito, o carinho, o amor e também a seriedade desse momento tão nosso. Volto com você aí, Pabllo. Tchau, tchau.